Principalmente em mulheres, as constipações, as disfunções de intestino podem comprometer a qualidade de vida das pacientes. Você é fisioterapeuta, quando você entende que a função visceral tem relação com sistema neurológico, sistema circulatório e de mobilidade, de mobilidade dessas vísceras e que, consequentemente, essas vísceras se relacionam com o nível medular que tem conexão com o sistema músculo esquelético, essas alterações, esses comprometimentos, eles se convergem. E eles se convergem com uma característica ímpar, de gerar conforto, de gerar uma melhora metabólica. Porém, isso é muitas vezes crônico. E por ser crônico, não melhora, porque o fator causal não está sendo tratado. O fisioterapeuta geralmente vem para o final, tratar o músculo esquelético, trata, trata, trata e essa cadeia fisiológica que envolve sistema nervoso autônomo, que envolve estruturas mais profundas de raciocínio clínico, são negligenciadas.